Essa placa da Premium permanente aqui no Brookhaven Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo do GD E hoje galera, vim trazer o novo método aqui pra vocês Pra vocês conseguirem o Premium totalmente grátis e permanente aqui no Brookhaven, galera Então, basicamente, é um novo bug que tá funcionando Lembrando, eu retirei esse bug aqui lá do TikTok Então, cara, se você quer saber como conseguir a Game Pass do Premium totalmente grátis aqui no Brookhaven Você achou o lugar certo, beleza, galera? Então, acompanha esse vídeo aqui do início ao final Pra você saber como conseguir essa Game Pass totalmente gratuita, galera E lembrando que a palavra que o brasileiro mais gosta é grátis, galera, é grátis Então, comenta grátis aí pra você ganhar um super likezão do GD, beleza? Então, antes da gente contar como vai ser o método pra vocês, beleza? Vocês têm se inscrever no canal, pois sua inscrição é muito importante pro GD Então, já se inscreva aí, beleza? Deixa o likezão do vídeo, pois seu like ajuda muito esse vídeo aqui na divulgação Então, pra mais pessoas saberem desse vídeo, deixa seu like Ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo do GD E, por último, comenta seu link caso você queira participar de um sorteio de mil Robux nesse vídeo, beleza? Então, já comenta seu link aí Vamos preparar a pipoca aí e bora lá, galera Basicamente, tem uma placa bugada aqui no Brookhaven E é uma placa que é bem perto da praça, beleza? Ela é bem pertinho da praça Mas a gente vai ter que mandar um comando antes lá na pirâmide, na casa da pirâmide Então, a gente vai ter que ir lá na casa da pirâmide e mandar os primeiros comandos, beleza, galera? Vamos lá Vamos parar de enrolação Porque aqui no canal do GD, galera, é tudo bem rápido, bem fácil e prático Então, já se inscreva aí caso você queira mais dicas Lembrando que o GD também ensina a ganhar Robux grátis Ganhar todas as Game Pass grátis E, cara, aqui vai ser tudo de bom E você ainda pode adicionar o GD pra gente jogar junto, beleza? Aqui é a G1010, aqui ó, tá vendo? A G1010 Então, adiciona o GD aí Que o GD vai aceitar todo mundo pra nós jogar junto, beleza? Vamos pegar a casa da pirâmide Lembrando, não precisa ser premium pra pegar ela É essa casa aqui, ó Vamos pegar ela E já vamos ficar pequenininho Porque a gente tem que ficar colado com a pirâmide Vamos ficar colado com a pirâmide Vamos dar alguns comandinhos Bora lá, galera Vamos trocar a casa aqui Senão a moça vai entrar Sai fora, moça Não vai de minha casa não, moça Tá doido? Você tá doido, rapaz? Vamos lá Vamos subir aqui na pirâmide Lembrando que é o premium permanente Então, vamos ficar colado com a pirâmide aqui, ó E vamos mandar os primeiros comandos Abre o console Pra quem não sabe, o console abre no F9, beleza? Aí no tecladinho Vamos mandar os primeiros comandos Premium Free Permi Beleza? Mandou esse primeiro comando Desativa o erro E manda de novo Beleza? Mandou Copia esse comando, beleza? E a gente vai mandar esse comando agora no chat Só que de uma forma diferente, beleza? Vamos mandar esse aqui Com seis hashtags Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Que é as seis hashtags que tem aqui na pirâmide, beleza? Vamos mandar agora Reiniciar o jogo Vamos reiniciar o jogo Reiniciar o jogo, beleza? Agora a gente vai voltar lá na praça, beleza? A gente voltou lá na praça Agora a gente vai ter que vir na placa que tá bugada Que é essa placa aqui, ó Do hotel Hotel, motel Não sei o que tá escrito ali não, hein rapaz? A gente vai ter que ficar bem aqui embaixo, beleza? Agora a gente vai mandar o primeiro comando no F9 de novo Que é esse Premium Free Premium, beleza? Mandou Agora ativa o Error E manda de novo, beleza? Mandou de novo Agora a gente vai ter que fazer de novo O que a gente fez lá no chat, beleza? Manda esse aqui E mais seis hashtags, beleza? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mandou no chat de novo Reinicia de novo, beleza? Vamos reiniciar de novo E aí a gente vai ter que voltar lá na casa de novo Pra clicar seis vezes na Game Pass do Premium E depois a gente vai ter que clicar seis vezes na Game Pass do Premium Embaixo da placa, beleza? Lembrando que a gente retirou esse método aqui do TikTok, beleza? Tem os hackers lá que faz alguns bugs Pra gente conseguir o prêmio totalmente grátis O GD só vai lá e copia, beleza? Pra vocês conseguirem Lembrando que eu não vou conseguir mostrar Se deu certo comigo Porque eu já ganhei o prêmio com o bug, beleza? Lembrando Tem vários outros métodos aí Vai nos mais visualizados Porque provavelmente os mais visualizados Foram os que mais deram certo, beleza? E já aproveita e deixa o like aí em todos os vídeos do GD Porque você vai me ajudar demais, beleza? Vamos lá Clica seis vezes na Game Pass do Premium agora, beleza? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Clicou seis vezes Agora reinicia o jogo de novo Pra gente nascer perto da placa Pra ser o mais rápido possível, beleza? Vamos lá perto da placa agora A gente vai clicar seis vezes na Game Pass do Premium de novo E aí reinicia de novo E manda o último comando na praça, beleza? Último comando é com as hashtags, beleza? Lá não se mexe, beleza? Quando reiniciar aqui Não se mexe na praça Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mandou A gente vai reiniciar E não se mexe, galera Não anda nem pra frente nem pra trás Só manda o comando e reinicia o jogo de novo Beleza? Reiniciamos Aí, ó Já viu que deu um bug Não anda Vamos mandar as hashtags de novo aqui, beleza? Seis hashtags Lembrando Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mandou de novo Agora só iniciar, beleza? Assim que reiniciar O que a gente vai ter que fazer, galera? A gente vai ter que esperar De 15 a 30 minutos Pra Game Pass do Premium Cair totalmente grátis Na conta de vocês, galera Então, cara É isso aí Basicamente esse é o método de hoje Se não der certo com você Não fique triste Porque aqui no canal do GD Você vai concorrer a Robux Já comenta seu nick aí abaixo também Pra você concorrer a Robux nesse vídeo E é isso, galera Espero que você tenha gostado Um beijo Um cheiro E uma máscara de GD Se inscreve aí pra me ajudar E é isso Fui!